Vani Miuza, o céu bloco de sempre Ramo Love, Seven Kiss Teu no pino Nunca fui um cara a ti me apaixonar Juntar a luz do velho e tudo mais Nunca fui um cara de poemas de amor Olha, em sério, nunca nem subi o valor Mas você pôs no meu coração E mudou-me a direção Você me fez olhar o mundo Noutra dimensão Amor, você pôs no meu coração E mudou-me a direção Você me fez olhar o mundo Noutra dimensão Noutra dimensão Você é a conta mãe só pra bater Meu coração você fez derreter Deixando tudo no verso Sem chances pra um retrocesso Um grande pleia Filha alheia Trabalha-se num sentido ao encarar Das esquinas mas você o transformou Em coisa da família Por ti conheci o amor E prometo dar valor E prometo dar valor A este sentimento maior do mundo Vem do coração E com ele traga-se Com forte emoção Amor, amor Amor, você congelou meu coração E mudou-me a direção Você me fez olhar o mundo Noutra dimensão Amor, você congelou meu coração E mudou-me a direção E mudou-me a direção Você me fez olhar o mundo Noutra dimensão Noutra dimensão Noutra dimensão Noutra dimensão Noutra dimensão Obrigado.